E aí, bora! Foi uma benção Foi uma coisa maravilhosa Eu quero agradecer Muito obrigado em nome da minha família Da família Nova A gente quer agradecer A presença de todos aqui A irmã ter abrido as portas Para nós Foi um prazer Foi uma honra Nós estarmos aqui em Osasco Suspente Na Nova Sinha Osasco aqui Tá bom? Esse aqui é o presente, né? Que a minha esposa ganhou no sorteio Que a irmã fez, né? Aí vieram buscar em casa Esse que ganhou Que diz que vem aqui em casa Só vai levar Se vir buscar aqui em casa Também Isso Eita Eu não sei se vocês lembram, meus amigos Mas foi um sorteio Que a irmã fez E a minha esposa ganhou no sorteio E tivemos que vir buscar Quase uma hora e meia de casa Minha brincadeira Só pra vir buscar esse pano Não, brincadeira Eu vim pra buscar esse pano Mas saí também com a barriga cheia Todos nós estamos saindo com a barriga cheia Viu? Que Deus abençoe Muito obrigado É brincadeira Que Deus abençoe Muito obrigado, tá bom? Queremos já agradecer Né? E se Deus preparar outra oportunidade Nós estaremos aqui Obrigado pela família Em nome de Jesus Vai voltar Em nome de Jesus Glória a Deus Tchau, gente Vai com Deus Volta logo Volta de novo Ano que vem Ano que vem nada Ele vai levando a minha vazia Vai voltar logo Glória E aí Amém E aí